Esse ambiente de tranquilidade na Liga Barretense de Futebol tem um motivo. A semana será de muita calma por não ter rodada do Varziano no próximo domingo. Devido às eleições do dia 7 de outubro, o presidente da entidade, juntamente com seus diretores, decidiram que a bola não rola no domingo. Porém, se houver segundo turno, aí o campeonato não vai parar. Então, no dia 7 não tem rodada, mas lá no segundo turno a rodada é normal. Então, porque todo ano, de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, no segundo turno a gente faz a rodada, porque aí não atrapalha em nada, sem medo de errar. Um dos maiores campeonatos que a Liga já fez. O regulamento foi muito bem feito. Hoje você vê o campeonato da Série A está em aberto. Os times aí estão todos empalhados. Da Série B, o Bom Jesus se destacou, o Nova Barretos está aí, de uma vitória para se classificar. E tem Santa Cecília, Fúria Jovem, Pai Sandu, tudo brigando para duas vagas. Então, tanto a primeira divisão como a segunda divisão, o que mais eu quero destacar é a disciplina. Esse ano a disciplina, vou bater aqui na mesa, a disciplina está perfeita no campeonato. São dois campeonatos em andamento da Série A, que começou com três equipes e agora está na segunda fase, com sete equipes, com a desistência do Palestra, que deixou a competição. Foi punido com a eliminação pelos próximos dois anos. E tem o campeonato da Série B, que iniciou com 18 equipes e agora vive a segunda fase com dez times. A bola rolou nesse último domingo, dois jogos chamaram a atenção. No campo do Barretos, o confronto dos invictos na segunda fase, a ADPM e Atlético-Vila Diva, deu Atlético. E no Rochão, Nogueira contra o Barretos 2. O jogo terminou empatado. Vamos conferir os resultados dessa rodada. O jogo palestra e José Faleiros não aconteceu pela eliminação do palestra. Resultado 5 a 0 para o Faleiros. Depois desses jogos, para os dirigentes das equipes, é hora da matemática e contas para a rodada de classificação. Por outro lado, na sede da Liga, os colaboradores seguirão assim, naquele bate-papo descontraído.